Boa tarde a todos, eu me chamo Ana Carolina, eu sou bibliotecária da Biblioteca Central do Rio e hoje eu vou falar com vocês sobre o índice H, que é um índice que poucas pessoas às vezes conhecem, é muito específico para a questão da pesquisa, então tem a ver com as publicações que você faz ao longo da sua vida e essas publicações serem, estarem em bancos de dados ou internacionais ou aqui no Brasil, no caso do Cielo ou do Google Academia, então tem a ver com o número de citações que suas publicações recebem ao longo da vida e aí para cada autor existe um número que tem a ver com a base, não existe um número único para o índice H, então cada base vai te fornecer um número quantitativo de citações que você possui e é a partir dali que você vai obter esse número chamado de índice H. Eu vou contar um pouquinho da história do índice H e depois eu mostro para vocês como obter esse número, eu peguei alguns professores, eu me guio, pesquisei o nome deles nas plataformas, nas bases de dados e aí a plataforma me dá um número, um número de um a cem, nunca achei cem não, mas tem números bem altos de citações. Então eu vou apresentar para vocês, quaisquer dúvidas que forem surgindo, vocês podem abrir o microfone de vocês e eu vou tentar responder na medida do possível. Esse é o segundo treinamento que eu faço sobre esse, sobre essa temática. e aí eu fui dar uma olhada hoje porque assim, né, as coisas não vão mudar sim, né, porque eu dei em maio desse ano e aí a gente está fazendo a segunda turma e aí tudo mudou. A base já é outra, quer dizer, a base já tem outro layout, os números mudaram, os professores que eu utilizei não são mais os mesmos. Por quê? Porque esse número é constante, ele não é estagnado, né, hoje você pode ter um índice de citações, sei lá, 10, por exemplo, o professor Anderson, que é um dos casos que eu utilizei, ele estava na época com índice 14. Hoje ele já está com índice 16. Então por que aqueles artigos que você... e tem muito a ver com artigo, né, artigo científico, artigo de periódico. Então aqueles artigos que ele foi publicando foram sendo indexados em base de dados, mais pessoas foram lendo aquele material, mais pessoas foram citando em suas publicações, então a índice de citação tem a ver com pessoas utilizando aquele material nos seus artigos científicos. Então isso não é uma coisa estagnada, não é estágio, ele sofre alterações ao longo do tempo, no nosso caso aqui em maio, para junho são três meses e já sofreu alteração, os números já foram alterados. Até, né, até mesmo no Google acadêmico, os números também são alterados, porque mais pessoas estão alcançando aquela publicação. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona. o índice H, como que ele surgiu, né? O índice H tem a ver com as bases, né? O que no caso hoje em dia consegue te remeter a um número. Então as bases de dados, essas duas pelo menos internacionais, que é a Eva of Science, que é da Clarivate, elas conseguem fazer essa métrica, né, de saber quantas citações o artigo obteve dentro da sua plataforma, né, porque ele vai olhar também as referências que os outros artigos, né, utilizaram. A Cielo era muito manual, até um tempo atrás, você tinha que contar na mão, fazer continha na mão. Só que agora, talvez no ano passado, não sei, ele também está dentro da Web of Science. Então a Web of Science também consegue ler a base da Cielo, e aí ela te dá o número, já sem precisar fazer continha, e o próprio Google Acadêmico, que a gente também vai abordar ele no final. E você também pode criar uma conta, um perfil no Google Acadêmico, com as suas publicações, você pode coletar as suas publicações através do Google Acadêmico, e aí ele vai te dar também um índice de citação. E aí como que surgiu a questão do índice H? O índice H, ele tem a ver com o criador, né, desse índice, que é um argentino, um físico argentino, que trabalha na Universidade da Califórnia em São Diego, chamado Jorge Eduardo Kiss, por isso, H. E em 2005, ele publicou numa revista chamada PNAIS, um artigo falando sobre essa quantificação, né, da publicação científica individual. Então, essa é a cara do, né, é uma foto do Jorge Eduardo, que ainda é vivo. Então, ele que criou, então, esse índice surgiu dentro de uma área dura, né, o que que é uma área dura? É a área de ciências exatas. Então, assim, vocês vão, eu dei esse treinamento, né, que eu falei lá em maio, e eu tive na turma alguns professores da área de humanas. E aí Ele nasceu na área de ciências duras. Então, que essa área, né, de ciências exatas, tem uma uma forma de publicar diferente. Eles utilizam muito artigos científicos, né, não é muito como a área de ciências humanas trabalha. Na época do treinamento do Admaio, como eu tinha vários professores, né, que são de humanas, eles falaram que eles talvez não se sentissem prestigiados, ou melhor, eles não se sentiam, não se encontravam nessas bases de dados. Por quê? Porque eles trabalham muito com livros, capítulos de livros. A área de humanas, a área de artes também, ela é muito peculiar. Não é, não necessariamente é o artigo científico que vai ser a grande produção acadêmica daquela área. Então, isso surgiu numa área que é o artigo científico. Na área de ciências exatas, na área da saúde também, hoje em dia, é o artigo científico que tem o maior, né, como dizer assim, o maior prestígio na área. Então, ele criou esse, ele fez um artigo, ele fez um artigo científico publicado numa revista internacional, lá em 2005, para falar sobre esse índice que ele imaginou, né, na verdade ele criou esse índice. O artigo é esse, nas minhas referências eu coloco o link para ele, né, que é a questão da quantificação da pesquisa científica individual. ele está aberto, eu acho que nem precisa de login na capos, ele está aberto, vocês conseguem acessar e ler o que o professor Kinshi pensou sobre isso. E aí, lá eu peguei umas passagens para dizer para vocês o que ele estava escrevendo, né. Para os poucos cientistas que ganham o prêmio Nobel, o impacto e a relevância de suas pesquisas são inquestionáveis. Entre o restante de nós, como podemos quantificar o impacto cumulativo e a relevância da produção de pesquisa científica de um indivíduo? Em um mundo de recursos ilimitados, quer dizer, em um mundo de recursos limitados, tal quantificação, mesmo se potencialmente desagradável, é frequentemente necessária para fins de avaliação e comparação, por exemplo, recrutamento e promoção de professores universitários, concessão de bolsas. Então, para que que serve o índice? Ele é muito, como eu falei, é um assunto extremamente específico que lida muito com a questão da pesquisa científica. Ele serve para professores universitários, pesquisadores de centros de pesquisa. Muita gente pode querer fazer recrutamento ou conceder bolsas através desse índice, porque ele vai medir a publicação, não é só publicação, ele vai medir, quantificar a sua produção científica. Então, ele deve ficar brincando, para os cientistas chegando no Nobel, o impacto, ele já é Nobel, ele já é top na ciência, naquela área, se é o Nobel da física, da química, da medicina. Mas para os outros, como que eu vou quantificar? Como que eu vou mostrar a minha publicação? E para que que serve? Porque eu tenho que publicar, 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 se eu não consigo quantificar isso. Se eu não consigo saber o impacto, porque a publicação não é só publicar, é saber o impacto que aquela publicação possui, ou pode possuir, na ciência. Hoje em dia, existem outros tipos métricos para lidar com isso também. Não é só o artigo para artigo, porque aqui está quantificando muito o que é utilizado em outros artigos científicos. Eu li o artigo do professor Risch, escrevi o meu artigo e citei. Nesse sentido, ele vai quantificar. Se eu publicar e esse periódico foi indexado em uma base de dados, ele vai ser quantificado. Então, vai ter mais uma citação lá do professor Risch. Mas não são todas as bases de dados que quantificam isso. Então, eu estou dizendo, a gente vai tratar de quatro, que são as, para aqui no Brasil, são as mais famosas, é o que a gente utiliza, mas existem vários outros periódicos que a gente publica que não necessariamente estão indexados nessas bases. Às vezes, nem mesmo no Cielo, que é uma base de América Latina e Caribe. Nem mesmo no Cielo. E é uma base aberta. Então, serve muito. Ele criou esse artigo mesmo se questionando sobre essas situações. E aí, o que seria o índice H, propriamente dito? É uma ferramenta que vai mensurar, vai quantificar a produtividade e o impacto dessa produção do pesquisador. Ele tem... O índice H de um pesquisador, ele vai ser obtido pelo número de artigos publicados por ele que tenham citações maiores ou iguais a esse número. Eu vou mostrar depois como isso funciona. Por exemplo, um pesquisador com índice H 10 vai significar o quê? Que ele tem pelo menos 10 artigos que receberam pelo menos 10 citações. Então, é quando... Vai publicando, são vários artigos. Quando o número do artigo for igual ou um pouquinho maior ou um pouquinho menor, dependendo, do número de citações que aquele artigo recebeu, ali eu encontro o índice H. A gente faz até uma curvinha. Ele faz um... Que é o número de citações que a pessoa vai recebendo ao longo da vida de um artigo e o número de artigos publicados. Quando esses números se encontram... Por exemplo, pode ser... O artigo número 10 obteve 10 citações. Então, quando esses números se encontram... A gente não precisa fazer essa métrica porque as bases já nos dão essa métrica... É o meu índice H. Aqui ele também coloca... Artigo 1, ele obteve 39 citações. O artigo 2, ele obteve 25 citações. O artigo... Aqui seria 2 de novo. 3, né? 3, 9, 4, 8. O artigo 5, ele obteve 5 citações. Quer dizer, quando o número do artigo... Isso é decrescente. Encontra. Com o número de citações... Aí eu vou dizer que esse é o meu índice H. E aí, um outro autor vai falar sobre esse tema, né? Do RIS. O mesmo RIS argumenta que indivíduos... São estados. Pode levantar. Pode falar, Viviane. Carol, eu não entendi uma coisa que você falou assim. O artigo 5, ele tem 5 citações. O índice é 5. Como é que você sabe qual que é o artigo 5? É decrescente. De acordo com o último... É do último artigo, o mais recente, para o mais retrospectivo. Eu vou mostrar para vocês quando a gente entrar nas bases, vocês vão ter uma visão para conseguir salvar as planilhas, né? De como ele é mostrando. Cada artigo teve quantas citações até achar o número X, né? Quando dá, quando bate. Que é o artigo 16, que tem 16 citações. O artigo 7, que tem 7 citações. Eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Mas é decrescente. Do mais recente para o mais retrospectivo. Porque, na verdade, os artigos mais recentes, na grande melhoria, não quer dizer que é sempre, vão ter mais citações do que os mais retrospectivos. Não necessariamente. Pode acontecer o contrário também. Mas eu vou mostrar para vocês, numa tabela, num exemplo clássico que eu coloquei aqui, como que você vai encontrar esses artigos. Porque ele vai me mostrar exatamente todos os artigos que você tem, que a pessoa tem, né? Dentro daquela base. E quantas citações ele foi obtendo. E aí, com o nome do artigo, eu sei quando ele foi... Ele foi publicado, por exemplo. Tá bom? Entendi, Carol. Eu vou colocar, que eu acabei esquecendo de colocar, o formulário de presença. E aí, esses autores, o Thomas, Assas e Moreira, vão falar sobre o quê? Que o mesmo Richter argumenta que indivíduos com índices H similares são também comparáveis em termos de impacto científico. Mesmo quando o número de artigos ou o número total de citações de ambos for muito diverso. Diferentemente, quando comparamos dois indivíduos de idade científica igual, com números iguais de publicações ou citações, e com índice H muito díspares, aquele com maior índice H é provavelmente um pesquisador mais talentoso. Então, mesmo tempo de pesquisa. Um pesquisador que tem 20 anos de carreira. E tem... Dois pesquisadores que têm o mesmo ano de carreira. 20 anos trabalhando. E têm o mesmo número de publicações ou citações. Mas com índices H diferentes. Às vezes um tem mais... Um índice, sei lá, 10, o outro tem índice 5. Mas eles têm o mesmo número de tempo trabalhando. Têm o mesmo número de artigos publicados, mas os índices H são diferentes. Isso quer dizer o quê? Ele, né? Os autores falando que para o Richter seria que o que tem um índice H maior seria o pesquisador mais talentoso. Mas, gente, isso é muito específico de área do conhecimento. Eu não posso comparar uma pessoa da área de... Por exemplo, eu trouxe exemplos para vocês de professores da área da saúde. Acho que são dois da saúde. Professores da área de tecnologia. Eu não posso comparar o mesmo índice H. São áreas diferentes. Não posso dizer que o professor que tem índice, sei lá, 16, ele é mais talentoso do que o outro que tem índice 8. Não é isso. É porque na área do conhecimento dele, ele tem esse... Ele tem esse... Nunca vou falar. Fugiu a palavra. Ele tem esse terreno. Ele tem uma entrada maior, né? Em outras publicações. Tem um alcance maior de leitura em outros... Nesses canais, em base de dados, enfim. Então, não quer dizer que fulano é mais... É melhor ou pior do que ciclano. A gente tem que olhar a área do conhecimento. E falando mais uma vez, a área de humanas não necessariamente vai ter um índice H alto. Quer dizer que é pior? Não. É a forma. É o jeito que aquela área se desenvolveu. Ela é muito desenvolvida em cima de livros. A publicação, né? Que eles trabalham muito, é livreira. Não necessariamente é de artigos periódicos. Por mais que tenham vários, né? Que trabalham com artigos periódicos. Mas o grosso, geralmente, é de livro. Eles trabalham com livros. E aí, a gente tem que ter uma noção de que não é... Porque existe, né? Mas não quer dizer que a gente tem que ficar engessado nesse modelo de... Nesse modelo de quantificação. Porque hoje em dia, já tem uns anos que existem outras formas de quantificar também as métricas de um artigo científico, por exemplo. Por exemplo, é possível hoje quantificar... Quantificar, que se chama... Se chama métricas alternativas. Quantificar o alcance de uma publicação que não necessariamente é por base de dados. Você pode ter o alcance dessa publicação através de Twitter. Quantas pessoas acessaram aquela matéria, aquele artigo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Mandley, por exemplo, que é um software de licenciador de referências. Então, ele quantifica... Blogs. Então, ele quantifica, né? Ele chama de métricas alternativas. Ele quantifica para o uso. Porque ali você está vendo que a pessoa está também usando ou baixando. Não necessariamente citando. Porque eu posso ler um texto, achar interessante e não citá-lo. Então, o número índice e H tem muito a ver com a citação. Então, eu li tal texto e citei. Mas não diz o alcance dessa publicação. Eu li o texto, achei interessante, mas não citei. Mas eu baixei, mas eu acessei. Por outros caminhos que não necessariamente uma base de dados. Por um periódico científico. Porque alguém pode ter postado no Twitter, que é aquele artigo que foi publicado. Porque alguém pode ter postado no Facebook. Alguém postou num blog. E aí eu posso acessar esse material através desses outros caminhos, né? Eu falo que o índice e H, ele é muito... Ele nasceu dentro de uma área dura, que é a física. Mas a gente não tem que se sentir, né? Menos prestigiado. Porque também existem outros. Eu acho que a ciência também está caminhando para isso. Para entender outros caminhos. já existem bases de dados que utilizam as metrias alternativas, né? Agora, eu esqueci o nome do... Altimétrico. Que é o nome das que a gente chama as metrias alternativas e altimetria. Já utiliza o altimétrico. A gente fala que é uma rotana. Que vai mostrar também o nosso daquela publicação. Isis falou alguma coisa aqui que eu não deixei você falar. Então, ele foi... Então, ele foi... Esse quatro... Então, no artigo quatro... Isso. Chegou a quatro citações, pelo menos. E aí, continuando. E aí, a gente vai trabalhar muito com a questão do... Do periódico os CAPES. Ih, perdão. Passei demais. Passei demais. Por quê? Porque para eu conseguir quantificar esses índices em base de dados, essas bases estão na CAPES. São bases, pelo menos. A Scopus é uma base paga. A Web of Science é uma base paga. O Cielo, não. Mas aí, como a gente vai trabalhar com o Cielo via a Clarivest, então, você também entraria nessa parte da base paga. E a... O Google Acadêmico. Que aí, não. O Google Acadêmico já é uma outra forma de fazer esse levantamento. Então, como eu vou trabalhar no portal dos periódicos da CAPES, com essas separadas que estão lá, eu preciso fazer o meu login nessa base. Eu estou dando mais ou menos o passo a passo, que a gente até fez isso algumas vezes lá no nosso Instagram. Como fazer, como acessar a base café, né? O acesso café do portal da CAPES. Eu vou acessar. E depois que eu acessar, eu vou... Coloquei primeiro que é a Cielo Citation Index, né? Que é o índice de citação do Cielo. A Cielo é uma base aberta, né? Uma base de periódicos, na grande maioria, abertos, que qualquer pessoa pode acessar. Se não precisa ter login, senha, você pode entrar. Cielo.org, você já vai acessar. Só que, essa questão dos índices de citação, eles estão... Se você vai querer uma coisa mais elaborada, a base da Web of Science, ela te dá esse número, esse quantitativo, né? E aí, você vai entrar na CAPES, vai buscar por base, vai pesquisar se é o Cielo Citation Index, onde enviar. Quando encontrar, clica em cima do link, lá na base da CAPES, no periódico da CAPES. E aí, isso é um tipo de coisa que eu tive que mudar, porque mudou a cara, né? Em três meses, já mudou de novo. E aí, como que eu faço? Quando você clica, ele já vai cair aqui, né? No Cielo Citation Index. Como que eu faço para pesquisar um autor e saber qual é o índice de citação dele? Você também pode se logar, você pode se registrar. Geralmente, os autores, e aqui na base da Web of Science, é possível você criar um ID, né? A gente chama de Research ID, que você cria, cada autor tem o seu próprio, tem o seu próprio número, e aí você consegue monitorar a sua produção científica dentro da própria base. Mas, para fazer uma pesquisa aleatória, eu coloquei aqui. Para fazer uma busca, você vai fazer uma busca básica, escolha motor e coloque aqui primeiro o último sobrenome e depois o nome da pessoa. Eu estou pesquisando o professor Roberto Lira, que é um professor da enfermagem, e eu mando pesquisar para saber qual é, dentro da Cielo, quantas publicações existem e qual é o índice de citação dele. E aí, quando eu mando pesquisar, ele vai me trazer que o professor Roberto tem 14 resultados, quer dizer isso, ele possui 14 publicações dentro da Cielo. E aí, para eu saber qual é o índice de citação dele, qual é o índice H, eu clico em relatório de citações, que ele vai me mostrar como que o professor, qual é o número, qual é o índice H do professor Roberto, e vai mostrar ao longo do tempo, aqui, ele vai mostrar ao longo do tempo quantas citações ele foi tendo, está vendo? Em 2018, ele chegou a 4 citações, aí em 2019, ele diminuiu e está caminhando. Então, o professor Roberto tem 14 publicações na base, 12 citações, aqui, 12 artigos que fizeram citação, 8 sem auto citações, aí ele vai mostrar para você que esses 14 tiveram 18 no total citações e o índice H dele, ele já te dá essa informação, é 3, na base da Cielo. não quer dizer que no Cielo eu tenha o meu número de citação, a minha abrangência, não vou dizer nem que abrangência, o meu quantitativo de citações vai ser igual a uma outra base de dados, isso é, depende de quantos periódicos cada base indexa. Então, a base da Web of Science não necessariamente é igual à base da Scopus, que são as duas bases super grandes e internacionais, não quer dizer que ele indexa os mesmos periódicos, que eles tenham os mesmos periódicos nessas bases, podem ter periódicos e acredito que sim, tenham periódicos diferentes, então o periódico X pode ter numa base mas não ter na outra, por isso que o índice H não é único, ele depende muito da base de dados e aqui ele vai dizendo quantas publicações o professor esse e lá quantas publicações o professor Roberto teve em cada ano. Em 2020 ele teve, fez quatro artigos e ele obteve um pouco mais de três citações, quase quatro, também teve três citações. Aqui em 2021 até hoje ele tem duas publicações e também já tem duas citações. então ele vai te dizer a própria base vai informar como que isso funciona, a própria base vai te dar o número. Esse aqui eu acho que eu não peguei, peguei, alguém perguntou como que isso funciona e é decrescente o número eu falei que era o primeiro, não, é decrescente por quantidade de citação. O artigo número um que foi o artigo que teve mais citações, ele teve sete. O artigo número dois, ele teve cinco citações, não tem a ver com o ano da publicação, tem a ver com a quantidade de citações. o terceiro artigo que mais teve citações, teve quatro. O quarto artigo que mais teve citações, teve duas. Então, assim, quando o número da publicação alcançar o mesmo número ou próximo de citações, não pode ser menor, tem que ser igual ou maior. Ao número de citações, aí vai te dizer o seguinte, quando você encontra o seu índice H, ele vai sendo decrescente, o artigo que teve mais, às vezes tem um artigo seu que teve citações, mas o seu artigo número cem, decrescente, não tem cem citações, vai ter, sei lá, três citações. Então, quando o número, a ordem do artigo, a ordem do número de citações for decrescendo aqui, primeiro artigo que tem um número maior de citações tem sete. O segundo artigo que ele tem, que tem mais número de citações, tem cinco. O terceiro artigo tem quatro. O quarto artigo tem dois. Só que dois ele ficou abaixo, então eu não posso ficar com um número de citações menor do que o número do artigo, então eu tenho que ficar, ou ele é igual ou ele é menor, né, vocês vão, maior, vocês vão encontrar nos outros exemplos, vocês vão encontrar esses casos. então aqui com o professor Roberto, esse artigo aqui, tempo, estímulo, resposta dos alarmes de pressão arterial, teve quatro citações. E aí eu encontrei, esse é um artigo, lá, nesse momento, eu encontro o meu índice H. E ao longo do ano, pelo menos, dos últimos anos, quantas citações esse artigo teve, teve em 2017, ele teve em 2018, só que ele é de 2014. Então ele, provavelmente, ele só teve a primeira citação dele em 2017, ele levou três anos para ser citado. E esse aqui também, de 2014, ele levou três anos para ser citado. Não quer dizer que você publique uma coisa hoje e vai ser citado no mesmo dia. Já vi isso com genoma. Pesquisas em genoma, eu já encontrei um artigo do ano anterior, que já tinha, sei lá, duzentas citações. Era muito louco, era muito, era muito, assim, surreal, porque, mas era um artigo de uma área específica, de, que tem muita pesquisa envolvida. Das citações, não, é ao longo do ano. Aqui aparece 2017, porque ele enquadra 2017, mas o artigo é de 2014, você começa a ver que esse artigo, ah não, tem mais para trás, mas ele, eu posso aqui alterar e colocar ele desde o início, eu posso clicar no artigo e descobrir ao longo do ano, é porque ele enquadra por causa dos últimos cinco anos. Ao longo do ano, ele vai tendo citações, aqui no caso só tem quatro, então ele teve de 2014 até 2016, três citações, por isso que ele vai ter sete, aqui ele só está organizando em 2017, mas eu posso clicar aqui em voltar e me mostrar quantos artigos, quantas citações eu tive antes de 2017. Pode falar, Valério. Seria como se fosse uma procura maior naquele período, por isso é que de repente teve uma procura maior de um para o outro? Não, aqui, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui, voltar e ver a estrada toda, porque assim, depende muito de um artigo ser citado. Esse terceiro caso, ele só teve citação mesmo três anos depois, porque assim, se ele tem, se aqui de 2017 a 2021 eu só tenho quatro citações, então ele não teve citação nenhuma anteriormente. Aqui do, esse aqui, no segundo não, ele já teve uma citação anterior, porque ele só tem quatro aqui, se ele tem cinco, então ele teve uma citação anterior que também é de 2014, mas existem áreas que a pessoa vai ser mais citada depois de um certo tempo. Existem áreas que você vai ser citada logo, então provavelmente quem escreve hoje, né, sobre o Covid, quem escreve sobre a AIDS, quem escreve sobre o genoma, que são temas que estão sempre em atualização, sempre está surgindo uma nova pesquisa ou um novo campo, e aí você vai conseguir ter citações logo assim que você publica. mas não é uma, não é um fator preponderante, publicou-se a ser citada. Esse, o item 4, por exemplo, ele é de 2017, ele só foi citado em 2020. Está aqui, 2017, está aqui embaixo, se eu não consegue, que é o longo final, 2017, esse, o uso de tecnologias na terapia, 2017 não teve nada, 2018 não teve nada, 2019 não teve nada, ele foi citado agora em 2020 e em 2021. Então, varia muito, depende muito da área, depende muito do periódico, do artigo, para você achar que uma publicação que você publica hoje vai ter uma citação expressiva no próprio ano, no ano seguinte, até porque demora, a questão do periódico, não é uma publicação científica que não é rápida, não é tão rápida assim, você escreve, você vai ter que submeter, a revista tem que te aceitar, e aí nem sempre vai, quando ele te dá o aceito, não quer dizer que ele vai publicar naquele mês, ele pode publicar daqui a dois, três meses. Então, demora, o ciclo da publicação científica não é um ciclo rápido, não é um ciclo assim, publiquei, não, submeti, publiquei, não, você submeteu, tem que passar por todo o processo, até o aceite, e do aceite até realmente ser publicado. Então, aqui, é porque eu só coloquei, ele mostra, na verdade, lá na base da Cielo, os últimos anos, mas eu consigo ir desde quando ele foi publicado, eu consigo ir fazer essa linha do tempo, descobrir quantas citações ele foi tendo ao longo do tempo. Ele me colocou aqui só o início, mas não quer dizer que cadê as outras três citações, né, que está faltando aqui na primeira, na primeira linha, né, que é a linha, o artigo que teve mais citações. Tudo bem até aqui? Tudo, obrigado, foi esclarecido. E aí, a base da Cielo funciona, e aí a base da Web of Science funciona também muito parecida. Da mês, dessa forma, pesquisou, pede um relatório de citações, ele vai te dar. Ele já te dá o índice H, mas você pode querer conferir, e aí ele vai te dar na própria página, ele te dá o gráfico, aqui, de quantas publicações você fez. Então, ele foi muito produtivo, ele teve três, é, é, publicações em 2014. Só que ela só foi com traste, né, citações, algumas citações só foram aparecendo ao longo do tempo, né, só em 2015, que ele foi, em 2014, não tem nenhuma, nenhuma citação, mas em 2015 já começou a citar alguém, né, ou citou lá anteriormente desse aqui, ou começou a citar, esse aqui de 2014. Depois tem em 2016, foi subiu, em 2017, diminui, então ele vai mostrar quantas citações ele foi, obteve ao longo dos anos. E aqui ele te dá o quadro, o número maior que ele teve de citações e como isso vai diminuindo, né, até você encontrar qual é o índice exatamente. E aí a gente chega na Clarivate, que é o E-Obside, que é a dona da World of Science, e a pesquisa é muito parecida também com a pesquisa que é feita lá no Cielo, que é a mesma base, né. Então eu vou pesquisar aqui o World of Science, que é a coleção principal, pesquisar na Capes, encontrei, clico, e aí eu calo na coleção principal da World of Science. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em Autores, porque ele dá essa possibilidade. Escolha Autores. E aqui você coloca o sobrenome da pessoa e a inicial do nome é o nome do mês. Eu coloquei o professor Sean, que é da informática. E mandei pesquisar. E aí a base é bem interessante também, por quê? Porque às vezes o mesmo autor tem entradas diferentes. aqui, ó. O professor Sean tem ele sendo abreviado e tem ele todo por extensa. É a mesma pessoa. Está no mesmo departamento. Só que aí, como que eu faço? Uma entrada tem 42 documentos, a outra entrada tem 11 documentos. Como que eu posso? Isso pode acontecer. Isso depende de autoria. Como que eu posso fazer isso? Eu posso unificar criar um registro combinado dessas duas entradas. Eu seleciono os dois registros e mando visualizar com um registro combinado. Não quer dizer que todo mundo vai acontecer desse jeito, mas pode acontecer. Se a pessoa escreve uma hora escreve abreviado, outra hora escreve por extenso, você pode acabar tendo, se você também não falar. aí é o autor que tem que fazer isso. Ele pode se registrar e como ele cria um ID para ele, ele pode unificar, ele pode unificar o seu, o seu nome, dizer que aquelas entradas todas são são dele. Ele é o autor daquele material. Aí a gente colocou aqui, artigo 17, o índice de citação é 3, porque ele teve 7, teve 5, porque quando o índice é igual, o artigo 3, terceiro artigo que tem mais citações, ele tem um número igual ou maior que 3. Então aqui no caso, o artigo 3 tem 4 citações, então o índice dele é 3. O artigo 4 tem 3 citações, já não é mais, já não bate, porque ele está menor do que, ah não, podia ser também aqui, não, 5, perdão, não vi aqui embaixo. O artigo 5 tem 5, seria o índice dele é 5. Porque quando o artigo aqui confunde esse artigo 3 que tem 4, poderia ser, mas se você vai descendo, você consegue ver que o artigo 5 teve 5, aí o índice é 5. E aí você vai combinar esses registros que o professor Sanda, da informática, ele tem mais de um mental. Porque eu sei que tem, porque aparece aqui o nome dele todo por extenso, é a mesma instituição, porque às vezes as pessoas têm nomes homônimos, a gente tem que tomar cuidado quais são as credências da pessoa. É aquela instituição mesmo, daquele departamento, daquele programa de pós-graduação, para você fazer uma coisa combinada. E aí, quando eu faço o registro combinado, ele me mostra sobre o professor, e aí ele me mostra também algumas métricas, percentil de citação, ele vai mostrando para você a faixa de percentil, e ele vai me mostrar também alguns artigos que ele tem, ele tem 53 publicações, já me diz que o índice H dele é 7, mas eu posso, e 158 artigos fizeram a citação, eu posso descobrir como que esse, o total de publicações dele, como que elas obtiveram citações, né? É só clicar aqui em visualizar relatório de citações. e aí ele vai me mostrar quantas publicações, os artigos que fizeram a citação a ele, então tem 100, ele tem 50, ou se, como ele juntou, provavelmente ele diminuiu aqui, tem 50 publicações, é, deixa eu ver se o mano tá, o mano tá igual, tá, tem 150 artigos fizeram citações a ele, o número total de citações é de 170 e 138, quando não tem 100, a auto-citação, a pessoa mesmo se citar, e o volume dele, o índice dele é de 7, a plataforma já me dá isso, mas vou mostrar como que chegamos a isso, e aqui, ó, ao longo da vida, como que foi aumentando, aqui ele me mostra, eu fiz desde, como que aconteceu, esse aqui, não acredito muito que tenha sido ele não, mas daqui pra cima, sim, e aí, aqui, ele teve um pico de quase 10 citações, no ano de 2019, vou mostrar aqui pra vocês, fica melhor, e aí, aqui também, teria como voltar, das 50 publicações que ele tem, é, na base da, da, o IWF Science, o primeiro artigo, ele é de 2015, ele obteve 43 citações, então, 1, 43, 2, 21, 3, 14, 4, que é de 2018, e logo, perdão, e logo em 2018, já teve citação, 1, ele tem 13, 5, 2015 também, 12, 6, o artigo número 6, de 2016, tem 8, foi citado logo, no seguinte, o artigo 7, de 2018, já em 2018, teve citação 2, ele tem 7 citações, então, 7, 7, o artigo número 8, ele teve 6 citações, então, quando você igualou, né, o seu índice, o artigo número 7, tem 7 citações, porque o 8, já tem 6, já tem menos, então ele não entra, não é ali que você encontra, o seu índice de citação, como fazer isso? Na mão? Claro que não, ninguém ia ficar controlando isso, a base vai te dizendo, por cada artigo, se você clicar aqui, você vai descobrir de onde vieram essas 43 citações, quem citou esse artigo, né, quais foram as publicações que citaram esse artigo, você consegue controlar isso, quem vai fazer isso é o próprio autor do artigo, se ele achar interessante, então, o quadrinho vai te mostrar, né, ao longo do tempo, quantas citações ele teve, então, 7, 7, 14, 28, então ele já teve, esse aqui é de 2015, ele já teve citação anterior a 2017, porque aqui no 14, 28, 28, com 7, 35, então, ele já teve oito citações anteriores a 2017, então, e ele é um artigo de 2015, também, como eu falei, depende da área do conhecimento, a gente está trabalhando agora com a área de informática, que é uma área também em que as coisas se movimentam, ou melhor, as coisas acontecem muito rapidamente, né, então, também pode acontecer de você ter índices de citação elevados, vamos dizer assim, índices de citações elevados, então, eu tenho aqui, na base, tá, o Web of Science, muito parecido com a Cielo, porque é a mesma base, né, só a forma de pesquisar, talvez no início é diferente, ele já te diz como pesquisar, ele já te diz os números, ele já te dá o índice, mas aí você pode querer visualizar todo o relatório, saber quantas citações você já tem ao longo da vida, aí, aqui ele mostra as últimas publicações, então, no artigo de 2019, já tem três citações, nós estamos em 2021, e isso pode aumentar, geralmente, até aumenta ao longo do tempo, dependendo da água. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Vocês estão me escutando? Sim, tudo bem. E como a gente é remoto, a gente acha assim, caiu a minha conexão, porque pode acontecer, isso fica falando, e a conexão foi-se. Então, voltando a nós, agora a gente vai trabalhar, vai pesquisar na base Scopus, né, que é uma outra base de dados, e privada também, né, tem um nome, que é o Ezevia, e aí, como que eu faço essa pesquisa na Ezevia? tudo começa, para começar, tudo começa no portal espelhólico da Capes, pesquisando o nome da Scopus, coloca Scopus, depois você vai encontrar, você clica em cima, e aí você cai na base da Scopus. E aí, como que você vai fazer? Você vai selecionar autor, e aí, aqui embaixo, ele vai perguntar, como que você quer digitar o sobrenome doutor, e a letra inicial do nome, então eu coloquei o professor Junger Theodoro, que é da Nutrição, que o nome dele é Anderson, e a letra inicial A, e aí eu mando pesquisar, eu clico em Search, e aí eu vou pesquisar, quando eu pesquiso, aparece aqui o professor Anderson, tem todas as entradas dele possível, eu estou vendo, Theodoro Anderson Jung, Theodoro Anderson J, quantos documentos tem nas Scopus, já me dá o índice H dele, a afiliação dele também. E aí eu seleciono, só tem esse caso, mas eu tenho que selecionar, seleciono o professor Anderson, e clico em envio, ver esse índice de citação, ver como que funciona, como que se comporta as citações das obras que ele publicou. E aí, logo no início, já aparece, professor Anderson, tem 46 citações, desde 2010, como que a linha do tempo dele funciona, já me dá o índice dele, que é 16, e eu posso ver o gráfico, só clicar aqui, vi o gráfico H, e ele vai mostrar para você como funciona. Aqui, ele vai colocando, a primeira, o artigo que tem mais citações tem 94, o segundo tem 74, e vai descendo, o sexto tem 28, o sétimo tem 27, o nono tem 26, depois eu vou mostrar, para vocês chegarem lá. E aqui mostra, quantos documentos ele tem, e quando o número do documento bate com o número de citações. E a gente vai chegar lá também. Então, aqui, ela está analisando desde 2007 até 2021. E aí, o primeiro, com mais citações, gente, você deve cortar aí? Não. Gente, que loucura, espera aí. Ele foi colocando, aqui no caso, ele foi, ele fez do contrário. Essa lâmina está, ele colocou já os artigos que foram publicados, mas aqui, o subtotal dele, do artigo, lá de 2019, é o que obteve 16 citações. Não quer dizer, aqui foi na ordem, ele fez de trás para frente. Mas esse artigo aqui, antioxidante, capacidade antioxidante, é o artigo de trás para frente, fazendo aquela, o mais citado até o atual, até chegar ao INCH, é esse artigo que é de 2019. As popfãs diferentes, ele já não me mostra de trás para frente, vem me colocando do, por ano, um artigo de 2022, que na verdade está em pré-publicação, que é do ano que vem, já mostra que já existe, né, uma pré-publicação dentro da base, mas, por exemplo, o artigo de 2021, este ano, ele já tem três citações. E aí, esse aqui, o 2016, que chegou a 16, então, o artigo dele que tem, que encontra o INCH, que é o artigo 16, né, com, que tem 16 citações, ele é de 2019. Então, é um artigo totalmente novo, também, a área específica, a área de nutrição, também, uma área que, hoje em dia, está em ampla expansão, então, é um artigo que, quando, ele obteve 16 citações, e ele é de 2019. Eu poderia, naquela outra, nessa aqui, eu poderia, descendo para chegar lá, para vocês, o artigo 16, que é aquele, né, que a gente já, que eu falei ali, que tem 16 citações. Então, aquele, o índice dele, é 16, só que o índice dele, aumentou, que já foi 14. Então, ele já conseguiu, nos últimos meses, porque também foi publicando, mais coisas, e mais pessoas, foram citando, né, então, ele conseguiu, é, aumentar o índice HD, por isso que eu falo, não é uma coisa estagnada, é uma coisa que vai mudando. Eu posso diminuir também, eu estou em 5, virar, sei lá, daqui a um tempo, posso ser 3. Por quê? Mais pessoas podem ter citado aquele artigo número 5, não vai ser mais 5, pode ser 8. E aí, o índice H não vai ser mais aquele, você vai ter que diminuir, então, ou também pode ir aumentando. Então, é uma, então, é uma coisa, como eu falei, estagnada, ele vai aumentando, a medida que as pessoas, outros artigos, é, fixar artigos, são citados. Aqui, ele também mostra a questão das citações dele ao longo do ano, ele já teve 663 citações ao longo da vida, né, começou lá em 2009, e foi crescendo, aqui também na lateral, ele vai mostrar quantas citações, esse ano já teve 167, então, foi aumentando, as citações, os artigos que ele publicou, já foram aumentando exponencialmente, né, se em 2019 ele tinha 72, ele dobrou em 2020, e permaneceu um número bem elevado em 2021, mas isso é nas copos, não quer dizer que vai ser o mesmo número que a gente vai encontrar na Web of Science ou no Google School, porque são bases diferentes, né, nem tudo, não existe, antigamente tinha, antigamente, né, 500 mil anos atrás, queria-se construir a biblioteca de lanchedria, né, a grande biblioteca que teria tudo, não, a gente não tem uma base de dados que tem tudo, né, as bases tem reportes, né, reportes temporais, reportes de área do conhecimento, mas ela não tem tudo, então a gente não tem como criar um índice H único, né, a gente tem índice H por base de dados. E aí, a questão do Google School, que também dá para fazer, e é bem interessante, porque ele, vê também outras coisas para além só da citação, né, ele consegue enxergar outras coisas no Google School, então se você fizer um perfil dentro do Google Acadêmico, você consegue descobrir qual é o seu índice de citação, e aí no Google Acadêmico vai o tudo, todas as publicações que você já pode ter feito, realizado, não necessariamente só artigo científico. e aí o Google permite a criação de um perfil de pesquisador para acompanhar as publicações e citações na internet, não é na base de dados, é na internet. O perfil confere visibilidade ao pesquisador e permite a participação em rankings na web, como High Citation Research, que é um, é um, seria, né, o índice de citação dos pesquisadores, né, fazer um ranking, né, dos pesquisadores que tem maior índice de citação, enfim, mas não necessariamente só para isso, né, então ele vai te permitir colocar, se tem livro, se aquele livro é aberto, está na internet ou tem acesso, PDF, público, você pode cadastrar se você não encontrar já lá na plataforma, você pode cadastrar aquele livro e aí você vai saber, dizendo que a autoria é sua e você vai saber ao longo do tempo quantas pessoas citar naquele livro, então assim, é bem legal, eu disse na outra no treinamento para as pessoas de humanas que isso aí, o livro acadêmico é o que resolve para a gente, porque não necessariamente a gente é, não quer dizer que é menor ou pior, a gente não é de área que é, que o artigo periódico não é a publicação científica mais importante da área, tem a área, é história, é livro, né, uma área da história, o direito, muitas vezes é livro também, então assim, não quer dizer que a pessoa não publique, não publique artigos científicos, acadêmicos, mas a área ainda é, a humanas ainda é uma área bastante livreira, e aí como que eu faço para criar um perfil, eu criei na verdade um perfil na, no sistema de bibliotecas, né, peguei todos, eu tenho, criei um perfil para o sistema, é o e-mail que a gente já tem mesmo, e para compilar, né, as publicações, então você vai acessar o Escula e lá vai clicar em meu perfil, faça um login, ou no Google, aí você vai ter que ter uma conta Google, e aí depois você vai preencher as informações no perfil, no caso da Unirio, utilize o nome da instituição, por extenso, para fazer, se for fazer o perfil da Unirio, se for, use o e-mail institucional para verificação, então eu ia colocar, biblioteca, na verdade que eu vou ter sistemas de bibliotecas da Unirio, a afiliação para o Unirio, tem o e-mail de verificação, e aí, eu vou ter escrito que é o nome regimental nosso, então aí, quando eu chego aqui, no ponto 4, eu vou preencher esse perfil, no ponto 5, ao criar o perfil, o Google já vai te dizer, olha que louco, o Google já vai te dizer possíveis publicações da sua autoria, no caso aqui, eu fiz um perfil institucional, no caso de vocês, eu vou fazer perfis individuais, particulares, e aí, ele já começa a dizer para mim, olha só, tem flunando de tal, tem ciclando, tem beltrano, porque eu fui vendo as pessoas que eram da minha instituição, as pessoas que compõem o sistema de bibliotecas, e fui marcando, depois, você seleciona, depois de selecionar todos os artigos, selecionei tudo que eu achava que era, que eu vi que a autoria era de alguém da biblioteca central, ele vai me dar a quantidade, eu vou clicar nessa seta, quando você clica na seta, você vai definir a atualização automática ou com revisão, e marque a opção para tornar isso público, então, eu vou dizer lá, se você vai aplicar atualizações automáticas, ou você quer enviar um e-mail para você, com as atualizações para análise, para eu sempre ficar vendo se um artigo é da minha instituição, quer dizer, é do meu perfil ou não, eu posso aplicar já automaticamente, dizer que aqueles autores são, no caso, aquele artigo é meu, então, ele já vai automaticamente atualizar aquele quantitativo de artigo, e a visibilidade, se você quiser tornar o perfil público, uma coisa que eu vi que é bem interessante, por exemplo, o programa de pós-graduação em alimentos e nutrição da gente, lá na parte de corpo docente tem o nome do professor, tem o currículo látis dele, tem o CID, tem o CID, talvez Publões, que é a plataforma da Web of Science para você se cadastrar e ter um registro, tem um número específico, e eles também colocam o Google Acadêmico, o perfil público do Google Acadêmico, então, assim, achei bem interessante, não tinha visto isso em outros, até pesquisei na época, pesquisei hoje também, se tinha outros perfis, e aí a pessoa deixa público, também é uma forma de você mostrar a sua publicação, né, para o mundo, e aí você clica em concluir, quando você conclui, você pode clicar novamente em meu perfil, e aí ele vai mostrar, aqui você pode tudo alterar, eu coloquei lá a fotinha da gente, do símbolo, e aí ele vai me dizer, ó, um artigo de 2013, né, 2013, 2013 teve 20 citações, o artigo de 2015 teve 11 citações, de 1998 também teve 11, ele vai me mostrando cada artigo, perdão, cada material que existe, que é da autoria da Cata Central, quantas citações teve ao longo do tempo, e aqui, ele vai me mostrar, as publicações, né, quantas tiveram, já tem até coisas desse ano, e aqui ele vai me mostrar o índice H, tem, existe, o índice H e o índice I10, o que que é o I10? Os 10 artigos que tiveram, pelo menos, 10 citações, então existe, a gente, o I10 tem 3 artigos que tiveram, e aqui está mostrando, pelo menos 10 citações, então ele tem esse índice, isso é muito específico do Google, o I10, mas o nosso índice H é 4, então quando a gente chega lá, o artigo número 4, o mais citado, não, acho que aqui, o mais citado tem 4 citações, quer dizer, o artigo 4 tem 4 citações, então por isso que ele diz que o índice H do sistema é 4, desde, aí, um vai mudando, 2016 era 3, mudou para 4 agora, a gente tinha 53 citações anteriormente, agora a gente já tem 80 citações, então, no total hoje, temos 80 citações em 44 itens, né, 44 materiais, vou compartilhar assim, Viviane, depois que eu mando para vocês, quem não, quem não preencheu, vou colocar aqui novamente o formulário, eu mando para esse e-mail que vocês colocaram aqui, quando inserimos no Google manualmente, os dados do artigo contam também, quando criei, só apareceu automaticamente 3, conta, depois que você insere, né, os dados, eu acho que é o próximo slide, ele vai contar também, aí ele vai enxergar aquele, né, aquela publicação, tá, vamos passar, aqui, eu posso clicar aqui e adicionar artigos, adicionar manualmente, porque aí ele vai fazer parte, porque às vezes o Google não tem tudo, não vamos com essa, que o Google tem tudo, né, então, o Google não tem tudo, então vai chegar em algum momento e aí você pode achar que tem mais artigos por aí, seus que não estão, não aparecem naquela lista, então você pode clicar nesse sinalzinho de mais e adicionar manualmente, e aí ele vai entender, vai entender que aquele artigo é seu e se tiver alguma menção a este artigo na internet, né, se tiver alguma menção a esse artigo na internet, no Google, que você vai enxergar, ele vai dizer para você quantas situações aquele material teve, tá, eu acho que com isso eu te respondo. E aí eu peguei perfis públicos, né, que existem já, esse é o professor Mariano Pimentel, da informática também, ah é, a informática, não foi só a nutrição não, o alimento é a nutrição, o programa de pós-graduação informática também tem perfis públicos, a gente deixa lá o perfil do Google acadêmico, então o professor Pimentel tem, é, 2.144 citações, ao longo do tempo, né, o artigo que mais tem citações, e olha que louco aqui, isso aqui é interessante, o artigo não, o material que mais tem citações, é um livro dele, que é um livro, né, Sistemas Colaborativos, ele foi feito primeiro em livro, e depois em papel, mas ele já tem essa tipologia, já tem um material em, em livro digital, então assim, o material que mais teve citação dele, é o livro dele, que ele fez com o professor da Putsch, então tem 181 citações, esse aqui também, acredito que é um livro, que teve 150 citações, e depois vai ter outros mais, aqui diz que o índice H dele é 24, no Google acadêmico, o índice dele é 24, e o índice I10, quer dizer, 10 artigos que possuem pelo menos, 10 citações, ele tem 53 artigos, que tem pelo menos, 10 citações, então, é uma, é um número bem expressivo, é um índice H, bem grande, né, também falo, é uma área específica do conhecimento, é uma área dura, né, do conhecimento, esse já é da nutrição também, da escola de nutrição, professora Edira, que é de tamanho da pós-graduação, e aí, mostra também aqui, o artigo dela de 2015, pouco mais de 6 anos, tem 137 citações, é o artigo que mais tem citação, ao longo da vida dela, o ano de 2020, foi o ano que ela teve mais citações, quase 160, então, ela tem, ao total, 589 citações, de tudo que ela possui, né, que está cadastrado lá no livro acadêmico, o índice de citação, o índice H dela é 13, também um número mais expressivo, e o, ela possui, pelo menos, 16 artigos, que tem, no mínimo, 10 citações, então, o índice dela, e 10, né, que é um, de 10 artigos, 10, os artigos, que tem pelo menos 10 citações, ela tem um número de 16, aqui são perfis públicos, que a gente coloca aqui, até vou mostrar para vocês, como que funciona o Google acadêmico, então, o Google acadêmico é tranquilo, é, criar o perfil, se não está todas as publicações lá, adicionar manualmente, e ele vai aparecer, e aqui pode tudo, porque as de outras bases de dados, é específico para artigo, o Google acadêmico, pode livro, o Google acadêmico, pode análise congresso, porque nem sempre os análises, eles, hoje em dia, já tem um novo, um movimento de vários, de vários congressos, depois publicarem esses resultados, né, os trabalhos apresentados, num periódico científico, isso já está acontecendo já há alguns anos, fui no Congresso X, e o Congresso, apresentei um trabalho, e depois esse meu trabalho, foi publicado num periódico, pode acontecer, aí vai, talvez vá ser, eu vou conseguir ser encontrada, numa base de dados da Cielo, por exemplo, né, porque às vezes pode ser um periódico, que esteja na Cielo, mas, na grande maioria das vezes, os trabalhos em eventos, não aparecem, no Google acadêmico, dá para colocar, dá para colocar livro, dá para colocar trabalho de evento, e outras, outras tantas publicações, eu falo que, o Google acadêmico, acaba sendo democrático, né, mais democrático, não visa muito, só uma área do conhecimento, ou áreas mais específicas, que eu chamei várias vezes, áreas duras, ou áreas da saúde, que são áreas, quem sabe que a publicação periódica, é a publicação chave daquela área, só que hoje em dia, a gente vê que não só, é apenas, o artigo periódico, que dá visibilidade, e não só apenas a base de dados, a questão do ser citado, que é tão importante, porque eu posso ser, encontrar aquele material, ler o alcance, na verdade, né, as métricas alternativas, a altimetria, vai ver o alcance da publicação, não seriamente, se ele foi citado ou não, porque você pode encontrar a publicação, não só na base, no periódico, você pode encontrar em outros lugares, alguém pode ter feito um post, num blog, alguém pode ter feito um tweet, e você encontrou aquela publicação, então, ele vai ver o alcance da sua publicação, como que você está acessando aquele material, não necessariamente, como você está usando, que é o uso, é muito, a gente, hoje em dia, pensa, o uso vai ser muito específico, de você criar um novo periódico, um novo artigo, e citar aquela pessoa, então, não necessariamente você vai citar, e aí, quando você não cita, não aparece, não tem isso, citação, quando você não cita a pessoa, ele não tem mais uma citação a mais, só conta quando é citado, mas, e o quanto é o uso? E quantas, aquela publicação pode ter me feito, com menor outras coisas, né? Então, eu falo que o Google acadêmico, totalmente democrático. E aí, a questão de inserir esses dados, no seu currículo Watt, né? Os pesquisadores, geralmente, tem, qualquer pessoa que tem o Watt, vai ter esse campo lá, mas os pesquisadores, eles precisam, se querem, né? Inserir esses dados, de quantas citações, né? Qual é o seu índice, em cada base de dados, né? E eu já vi vários Watt, de sites nossos, que a pessoa tem, cadastrou, o índice H, mas cadastrou, sei lá, mais de ano. Então, aquele número, é estático, vai estar lá, né? Vai dizer a data, sei lá, 26 de agosto de 2020. Ele tinha esse número. Hoje, ele pode ter aumentado, como eu falei, o índice H do professor Anderson, em maio, era, nas cópias, era 14. Agora, em agosto, é 16. se ele não atualizar isso, na, na, no látice dele, não vai saber, né? E aí, eu mostro para vocês o caminho, é aqui, citações, e aí, você pode escolher, qual é a base, easy, que é o L size, cielo, escopos, e se você encontrar outra, aqui no caso, outra base, pode colocar o músculo, né? o Google Academia. E aí, se você escolhe a easy, que é o L size, você tem, é, o serviço de recuperação, de dados, ou visão, o Shaiti está tempo, aqui está sendo manual, mas se a pessoa tem, ou caso não possua, acesse o link, ele vai te dar esse link aqui, você pode cadastrar, o, você pesquisador, pode se cadastrar, na base, para ter um número, é um número de controle, os vizinhos mesmo, para dizer, você tem este número, então, naquela base, né, você, possui um número específico, então, se você tem várias entradas, você pode reunir todas essas entradas, numa pessoa, numa entrada só, né, aquele número, e aí você vai dizer aqui, ó, número total de citações que você tem na base, então, número de trabalhos que você tem na base, então, data, dessa coleta, hoje, fator de H, fator H, que é o índice H, que aparece na base, então, e aqui você escreve, todas as formas, do seu nome, que estão cadastrados, na base, porque, lembra, professor Sank, que estava, Siqueira, vírgula, Sã, W, não sei o que, porque ele abreviou, depois tem, é, Siqueira, vírgula, Sã, Massui, alguma coisa, oufida, então, você vai colocar todas as formas, que o seu nome, que às vezes você escreve de um jeito, você abrevia, uma parte do seu nome, outras vezes você escreve de outro jeito, então, você tem que colocar, cadastrar na própria base, lá, quando se cria o seu risco, eu achei que, cadastrar todas as possibilidades do seu nome, para quê? Para que ele possa recuperar essas citações, se ele não recupera, então, você vai cadastrar, você pode cadastrar lá, você acharia bem tranquilo, só que aqui você vai colocar manualmente, né, o número de citações, que é a base, o número de trabalhos, a data, e o fator H, que é o índice H, e aí, depois, você vai dar salvar, escolhe se é, mesmo, a situação, lá, não tem o índice, não tem o risco, mas vai colocar, total de citações, número de trabalhos, e a data, e aqui, você escolhe, também coloca, todas as formas, do seu nome, aqui, porque as células que não mudou ainda, porque ele poderia ter o fator H, aqui do lado também, que é a base de informe, escopos, mesma situação, total de citações, número de trabalhos, e a data, também, colocar todas as formas, que estão cadastradas, na base, do seu nome, clique em salvar, e aí, uma nova base, ou outra base, pode colocar, Google Academia, total de citações, número de trabalhos, e, a data, clique em salvar, perdão, e aí, lá no próprio, no próprio, lá, você vai clicar lá, em enviar, porque não adianta você salvar, e não enviar, você tem que clicar em enviar, chega na frente, vou mostrar onde, aqui, aqui, você tem que clicar, depois que salvou tudo, clique em enviar, para quê? Para que, o CNPq, entenda, que você fez, uma atualização, no seu currículo, se você não, enviar, não vale atualização, são as referências, que eu, que eu citei, ao longo do trabalho, da apresentação, algumas também, que talvez não tenha citado, mas, que fala sobre a questão, dos índices H gerados, em distintas fontes, bibliográficas, esse aqui, é o artigo, do RIC, do argentino, do professor Filipe, de Física, que criou, o método, o índice H, então, é, vocês podem acessar, está com os links, para vocês, acessarem, se tiverem dúvidas, e aí, chegamos, né, ao final, do nosso, da nossa explicação, sobre, o índice H, né, como eu pude mostrar, para vocês, o índice H, ele é muito, específico, e não existe, um número único, né, depende muito, da base de dados, o que é uma base de dados, é um, um, um dispositivo, que ler, que possui, que armazena, que dá acesso, a, em, outros tipos de materiais, no caso, essas bases específicas, dão, eles armazenam, eles indexam, na verdade, eles indexam, N, tipos de, revistas científicas, periódicos científicos, e não quer dizer, que no periódico, o X, ele está nas duas, três, quatro bases de dados, ele pode só estar, nas copos, ele pode só estar, no Cielo, então, eu publiquei, num periódico, e só é indexado, numa base, não é indexado, na outra, então, por isso, que às vezes, há discrepância, ou diferença, de INCH, porque, as bases de dados, não são iguais, existem bases, que são, específicas, existem bases, que são multidisciplinares, então, está em vários, em várias áreas, do conhecimento, e nem sempre, o artigo, o periódico, o X, é indexado, na base Y, então, então, o LAT, já te permite, você cadastrar, todos os seus índices, a quantidade, de licitações, que você possui, todos os seus índices, dentro da plataforma LAS, mas isso, você vai ter que informar, só o, da Web of Science, que pode ser um pouco mais, agora não está acontecendo, o LAS voltou recente, tinha, tinha ido, quase para a luz, mas ele atualizava, por isso, tem um instante, quando você cadastra, ele tenta atualizar, mas, como agora, a coisa ficou meio esquisita, no último mês, cadastre lá, manualmente, cadastre o telefone, manualmente, o, as suas citações, os índices de citações, que aparecem nas bases, dúvidas, dívidas, curiosidades, eu mando para vocês, a apresentação, vou, vou, vou ter gravando, né, para vocês, vou baixar, daqui a pouco, eu vou encerrar, né, e eu vou baixar, e vou tentar colocar lá, não estou conseguindo, o treinamento que eu dei ontem, de outro tema, eu consegui, hospedar no, no YouTube, então fica lá, então se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser rever alguma coisa, é possível, encontrar depois, no Google, colocar no Google, no, no YouTube, no nosso canal do YouTube, eu já coloquei umas duas vezes, mas vou colocar novamente, a presença está aqui, tá, tá, agradeço a presença de vocês, as perguntas, espero ter ajudado mais do que complicado, e espero vê-los, né, ou encontrá-los em uma outra oportunidade, fiquem bem, até uma próxima. né, e um, e um, e um, e um, e um,